Bom dia, estamos aqui hoje, nessa terceira semana da Leite, graças a Deus por toda a oportunidade de participar da terceira também, na segunda, na segunda, e hoje nós estamos aqui, estamos juntos aqui com os professores do conservatório, Camila, que é que está aqui mesmo do conservatório, João Paulo, que é o ministro, que é professor também do conservatório, Marcelo, que é o tecladista, que é mesmo, que é o conservatório também, William, que é professor de montagem e de cavaquinho do conservatório, professor Ruiz também, que é professor de bateria do conservatório, trabalha aqui muito grande, nós estávamos aqui, trazendo também o nosso conservatório, o nosso conservatório é só de música e de França americana, que é uma grande bênção poder ter esse conservatório aqui, de Juiz de Fora, eu estudei lá, estudei com os professores, e estamos aqui junto tocando, então é um espaço musical muito lindo, muito preciso ser divulgado, porque ele aprende a pegar mais graças sociais da minha conservatória do meu palco, quem quiser estudar, ela pode estudar, e atinge desde criança, pessoas mais velhas, pessoas alunas, eu tenho alunas de 73 anos, elas estão comigo, e então é uma grande alegria poder estar aqui, através desse concerto caído, para trazer a música através do conservatório das nossas profissões. Vem daqui, nós vamos dar alegria, isso aqui com muita alegria, é uma noite em que nós estamos também louvando o nosso Senhor Jesus Cristo, minhas luzes que são para Ele, que essas músicas possam tocar os nossos corações, que nós possamos consolar, possam confortar, e que possamos louvar de Jesus nessas músicas, porque a noite vem, né? O Conceito Eucarístico, na terceira semana, Eucarística, no Certo do Santíssimo Sacramento. Agradecer ao Varela Santo, às irmãs, é, e ao Cernáculo também, que sempre nos apoia muito bem. Receita, vamos lá. Agradecer ao Varela Santo, às irmãs, é, e ao Cernáculo também, Agradecer ao Varela Santo, às irmãs, é, e ao Cernáculo também, E a graça não se derrubará As ames passaram Eu vou partir Mas a graça não Eu vou partir 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 Amém. 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 A sedeira, a sedeira, a sedeira, o seu mar, em sua cidade, pois eu descobri que é meu lugar. A sedeira, a sedeira, a sedeira, o seu mar, em sua cidade, pois eu descobri que é meu lugar. A sedeira, a sedeira, a sedeira, o seu mar, em sua cidade, pois eu descobri que é meu lugar. A sedeira, a sedeira, a sedeira, o seu mar, em sua cidade, pois eu descobri que é meu lugar. A sedeira, a sedeira, a sedeira, o seu mar, em sua cidade, pois eu descobri que é meu lugar. A sedeira, o seu mar, em sua cidade, pois eu descobri que é meu lugar. A sedeira, o seu mar, em sua cidade, pois eu descobri que é meu lugar. A sedeira, o seu mar, em sua cidade, pois eu descobri que é meu lugar. A sedeira, o seu mar, em sua cidade, pois eu descobri que é meu lugar. A sedeira, o seu mar, em sua cidade, pois eu descobri que é meu lugar. A sedeira, o seu mar, em sua cidade, pois eu descobri que é meu lugar. A sedeira, a sedeira, o seu mar, em sua cidade, pois eu descobri que é meu lugar. A sedeira, a sedeira, a sedeira, o seu mar, em sua cidade, pois eu descobri que é meu lugar. És a nossa alma, a minha alegria Como eu te dará os meus olhos de ti Quero me seguir, Jesus, sempre o Senhor A minha vida Eu te morro, eu te agradeço, eu te agradeço Eu te morro, eu te agradeço Eu te agradeço, eu te agradeço Eu te agradeço, eu te agradeço És a nossa alma, a minha alegria Eu te agradeço, eu te agradeço Eu te agradeço, eu te agradeço Eu te agradeço, eu te agradeço És a nossa alma, a minha alegria Eu te agradeço, eu te agradeço 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 Eu te agradeço Eu te agradeço, eu te agradeço Eu te agradeço, eu te agradeço Eu te agradeço Eu te agradeço, eu te agradeço 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 a palavra É a palavra level ao que eu possui em Jesus na terceira e segunda capricha aqui nos céus Santíssima e Sagrada Amém. 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 Nós queremos agradecer de todo o coração, pedindo-lhe o nosso Senhor sacramentado, abençoe a vida de todos os caráteres do Senhor, e a Ele juntos nos rezar, pedindo-lhe a nossa Senhora, nosso Santíssimo Sacramento, quando a gente presta essa pressão pelo Julião, e abençoe sempre o ministério de vocês, e a disponibilidade em evangelizar com o dono do Deus. Jesus, tem um para cada um, e que vocês trabalhem, tem um bom dia para evangelizar e também a Maria. Senhor, graças ao Senhor é o nosso, bendiga as suas mãos entre as mulheres, bendiga o fruto do nosso reino de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós pecadores, a glória e a glória de nossa morte. Amém. E uma salva de todos os que vocês estão aqui. Eu tenho esse diálogo para a missão, para a terceira semana e para a mística, e vou ficar alegre para vocês dois. Adoro, fazer o problema que eu falo, e vou fazer o problema que eu falo, e vou fazer o problema que eu falo, e vou fazer o problema que eu falo. Ok, obrigado. 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 Ano. Ano. O que que éаю? Ano. 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 étaro de festingas. Amor, o César, aquela irmãzinha não está aparecendo não, ela está pequenininha, veste um degrauzinho aí, é, está aparecendo todo mundo agora? Pessoal, vamos olhando para cá, um, dois, três, só um minutinho, olha aqui, isso, obrigada. Obrigada. Obrigada.